Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Adivinha onde a gente vai hoje? A gente tá indo no posto de saúde, na UBS, aqui do nosso bairro, que eu vou ter hoje a primeira consulta com o médico obstetra do posto. No caso, é o médico da família. Eu já passei com a enfermeira, vocês já viram nos vídeos anteriores. E hoje eu vou levar os exames, vou levar, vou ter aquela consulta mais completa com o resultado do ultrassom que eu já fiz, com o resultado dos exames de sangue, todos os exames que me pediram. E é isso, gente. Eu vou lá e depois eu vou contar tudinho pra vocês. Então, até daqui a pouco. Beijo, pessoal! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou em casa. Eu fui na consulta ontem no posto de saúde com o médico obstetra do posto, que é o médico da família. E eu ia gravar ontem pra vocês, mas foi muito corrido, foi muito cansativo e eu decidi gravar hoje pra vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre como foi essa consulta com o médico do posto de saúde, e foi a primeira consulta com o obstetra do posto de saúde. Então, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, deixando aquele like esperto e ativar as notificações pra não perder nadinha que se passa aqui no Diário de Gravidez. Lembrando que nós estamos rumo aos mil inscritos! Me ajuda nessa aí? Posso contar com você? Então, vamos lá pra gente atingir e chegar junto aos mil inscritos nesse canal. Então, bora pras informações do vídeo. O que eu posso dizer pra vocês dessa consulta? Eu cheguei lá, já levei todos os exames, já levei todos os... tudo que o médico tinha solicitado, inclusive o ultrassom. Ultrassom que eu fiz lá na emergência, quem está aqui sabe que eu tive que parar na emergência devido ao sangramento pela segunda vez. Eu levei, o médico olhou o ultrassom, achou ok, mas quando ele olhou os meus exames de sangue, ele achou que estava um pouquinho alterado o meu exame de sangue. Então, ele decidiu que ia me pedir um exame mais complementar para dar o diagnóstico de diabetes gestacional, que é um exame que as distantes fazem, é um exame que você toma um líquido super doce e você tira, acho que são três vezes sangue em períodos diferentes, você tem que ir com o acompanhante, porque às vezes algumas gravidinhas não se sentem bem. É um exame meio chatinho, mas o médico achou que para fechar esse diagnóstico, para mim, diabetes gestacional, seria importante eu fazer esse exame. Eu peguei a guia para fazer, ele me passou o ultrassom também, para fazer aquele que faz entre a 11ª e a 13ª, a 14ª semana, que é aquele ultrassom para verificar as condições do bebê, o ultrassom morfológico. Só um minutinho que eu vou pegar aqui os papéis. Então, eu estou aqui com os papéis, e aqui diz, ultrassomografia Doppler de fluxo obstétrico, ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Ele falou para mim fazer esse exame no dia 28 do 7, ele já marcou a data específica, porque esse ultrassom, para você verificar tudo que tem que ser verificado, precisa ser feito em uma data específica, senão o ultrassom não tem valia. Ele me pediu também esse exame, que é o teste da questão do glicose, do açúcar, TOTG75G, e ele me pediu alguns exames que, ao ver dele, ficaram faltando, que foi de antitoxoplasma, GM, anticorpos, anticorpos e GG. É um exame de sangue simples. Só que assim, quando ele tirou a minha pressão, ele achou que a minha pressão estava um pouco alterada, deu acho que 14 por 9. Eu nunca tive pressão alta, me assustou bastante. E ele falou para mim, se sua pressão subir mais que isso, você tem que correr para a emergência, para baixarem a sua pressão. Eu achei muito estranho, porque eu nunca tive pressão alta, pelo contrário, minha pressão foi mais para baixo, tipo 10 por 7, 10 por 8. Então, foi um susto para mim, mas ele me recomendou comprar o aparelho na farmácia, e monitorar a pressão, pelo menos duas vezes ao dia, e anotando, fazendo esse relatório para ele, para levar na próxima consulta, para ver que ação ia tomar em relação a mim. Eu passei, na verdade, meu esposo comprou o aparelho no Mercado Livre, depois eu vou fazer um vídeo mostrar aqui, falando tudo sobre esse aparelho para vocês. E já levei no convênio, lá na enfermaria do meu convênio médico, já calibrei junto com o que eles tinham lá, e está ok. E a notícia que eu tenho é que, de ontem para hoje, eu venho monitorando, e está normal a minha pressão. Eu não sei porque lá no hospital, quer dizer, lá na consulta com o médico, deu alterado. Eu não sei se foi uma coisa pontual, mas, de qualquer forma, eu vou monitorar. E aí ele falou que, a partir desse exame de glicose que eu fizer, ele vai ver quais outras ações que ele vai tomar. Gente, vocês ouvirem um pouquinho, eu bater na um vizinho aqui em cima. Parece que, na hora que eu começo a gravar, sempre o vizinho começa a fazer alguma coisa com o martelo, mas faz parte. Vocês sabem como é. Eu não podia deixar de passar essas informações para vocês. E aí, ele falou que, de resto, eu estou com uma visionomia boa. O meu esposo foi comigo, eu optei que ele ficasse para fora da sala, porque o médico estava tossindo um pouco do posto. E ele mesmo falou, para a sua segurança, deixa a porta aberta, porque eu estou tossindo um pouco, eu não testei ainda, se eu estou com Covid. Aí eu prefiro que o meu esposo ficasse do lado de fora. Ele até falou, se o seu esposo tiver alguma dúvida, ele pode entrar. Eu falei, não, mas eu acho que tudo, todas as informações eu passo para ele, o meu esposo entendeu. E a consulta foi muito tranquila. Fui atendida no horário certinho, dessa vez. E a gente marcou o retorno para o dia 2 de agosto. E nessa consulta vai ficar determinado, se eu vou continuar ali, ou se ele vai me encaminhar para o alto risco do SUS. Porque se ele me encaminhar, eu acho que o pré-natal vai ser continuado lá na maternidade, aqui da minha cidade, que é onde é feito o pré-natal de alto risco das gestantes. E é isso, gente. Acho que em resumo foi isso. Apesar das notícias não terem sido das melhores, o bebê está bem, o bebê está saudável, aquele descolamento se fechou. Ele me pediu um exame de ultrassom, como eu disse para vocês, que já vai dar para ver mais detalhes específicos, mas eu estou rezando, que vai dar tudo certo. Conto com as orações de vocês também. No final das contas, gente, tudo vai ser perfeito. Eu acredito nisso. Eu já passei por muitas provas, nunca foi fácil. E eu estou aqui para a guerra. Eu sou guerreira como você que está aí me assistindo, que eu sei que ou é tentante, ou já foi tentante, ou está aí numa gravidez, ou é mamãe, sabe que nós mulheres somos fortes. É uma força que vem divina. E eu estou disposta a fazer tudo para que o meu bebê nasça saudável e que eu também preserve a minha saúde. Certo? Então é isso, meninas. Qualquer novidade, eu vou atualizando aqui vocês. Deixem um like, se inscreva no canal e fica ligado nas notificações para os próximos vídeos do Diário de Gravidez. Um grande beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.